Novo sucesso do Galão O cheiro dela, seu corpo suado Agora não consigo dormir em outra cama Me envolvi com a patricinha, agora complicou Ela é da cidade, eu do interior Mas toda noite vem dormir na minha cama É que eu sou vaquete, ela é patricinha Gosto de vaquejana, ela é de baladinho Bastou só uma noite de amor pra ela ser minha É que eu sou vaquete, ela é patricinha Gosto de vaquejana, ela é de baladinho Bastou só uma noite de amor pra ela ser minha Novo sucesso do Galão O vaqueiro e a patricinha Estoura papai Desculpa, não é drama, eu confesso, tô apaixonado Bastaram uns minutos, ela do meu lado Depois da vaquejada a gente fez amor Dentro do meu caminhão, no céu estrelado Sentindo o cheiro dela, seu corpo suado Agora não consigo dormir em outra cama Me envolvi com a patricinha, agora complicou Ela é da cidade, eu do interior Mas toda noite vem dormir na minha cama É que eu sou vaquete, ela é patricinha Gosto de vaquejana, ela é de baladinho Bastou só uma noite de amor pra ela ser minha É que eu sou vaquete, ela é patricinha Gosto de vaquejana, ela é de baladinho Bastou só uma noite de amor pra ela ser minha O vaquejana, ela é de baladinho O vaquejana, ela é de baladinho Novo sucesso do Galão É pra tocar no pano Segure T madrinho À... A... À... Tchau Obrigado.